O que é autodesenvolvimento, autoconhecimento? Respondendo a perguntas que eu recebi, eu recebi a seguinte pergunta. O que é autodesenvolvimento? Eu gosto de resumir autoconhecimento com aumentar a sua capacidade pessoal e também as suas possibilidades. Na hora que você aumenta a sua capacidade pessoal de fazer qualquer coisa, acaba fazendo com que as coisas melhorem para você e, consequentemente, cria novas possibilidades, que podem gerar coisas legais e novas para você também. Beleza, Tiago, autodesenvolvimento. Mas o que é isso? O autodesenvolvimento é você começar a trabalhar em você mesmo. Se o autodesenvolvimento é a forma de potencializar suas capacidades, eu gosto de duas formas bem práticas de me autoconhecer. Eu preciso aumentar o meu repertório. Como que eu aumento o meu repertório, o meu conhecimento? Eu uso duas formas para fazer isso. Uma é através de leitura de livros. Então eu começo a ler livros sobre assuntos que eu gosto, livros que eu recebo indicação, que eu vejo em indicação. Eu consigo pegar isso e começo a ver quais são as coisas legais que esse livro me agrega. Uma parte que eu acho bem curiosa e bem legal sobre livro é que quando um autor vai escrever um livro, ele faz uma preparação, ele estuda. O autor compartilha conosco a experiência dele de 10 anos, de uma vida inteira, do que deu certo e do que deu errado. E a gente tem a possibilidade de comprar essa história, esse aprendizado, por um valor muito baixo. Então você consegue conhecer a história de outra pessoa, ver o que aquilo ali agrega para a sua história, ver quais foram os pontos legais e positivos que você entende que, opa, isso seria legal eu trazer para o meu dia a dia, para a minha vida, e colocar em prática para você com o aprendizado da outra pessoa. E o segundo ponto são cursos. Curso para você aprender um pouquinho mais. Se você quer aprender um pouco mais de inglês, ou se você quer aprender um pouco mais de finança ou de controle emocional, você precisa separar um tempo e estudar isso. Mas eu vivo num lugar onde as pessoas não têm controle emocional, isso não faz parte do meu dia a dia. Ah, então você precisa começar a aprender um pouquinho sobre isso. É um curso. Começa a estudar. Como ter mais controle emocional? Como ganhar mais dinheiro? Compre um curso e vá estudando até você começar a entender um pouco mais daquilo ali. Junto com o curso, terminou o curso, ah, eu vou ler um livro para complementar. Então esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento vem de aumentar esse seu repertório e, sem dúvidas, no meu ponto de vista, tá? Colocar, trazer o livro e trazer também um curso sobre um assunto que eu quero desenvolver, que eu quero melhorar, faz sentido para o meu desenvolvimento. Eu não fico dependendo de uma pessoa vir e me ensinar. Então com o livro e com o curso é uma forma que eu tenho de aprender com pessoas que estão fazendo isso muito bem, sem necessariamente essa pessoa estar ao meu lado. Eu vou falar aqui de um terceiro ponto que eu particularmente gosto muito, que é rotina. Eu gosto muito de olhar para a minha rotina e entender como que eu pego a minha rotina e vou tentando melhorar ela todos os dias, a cada dia, a cada semana, a cada mês, para eu me sentir melhor, para eu me desenvolver, para eu ter essa sensação que está tendo algum tipo de melhoria. Algumas pessoas chegam para mim e falam, Thiago, rotina, pô, mas tem que fazer tudo a mesma coisa, eu não gosto de rotina. E aí eu posso te falar uma coisa, se você não consegue trazer rotinas para o seu dia de forma consciente, saiba que você já tem essas rotinas no seu dia de forma inconsciente, elas só estão desorganizadas. E se você quer atingir algum objetivo, conquistar alguma coisa e não está conseguindo, você sim está dentro da sua rotina, porém não está prestando atenção nela e está fazendo coisas aleatórias que não estão te ajudando a se desenvolver, a melhorar o seu próprio potencial para chegar no objetivo, na meta que você quer. Quando eu falo de rotina, eu gosto de falar muito, muito, muito sobre três pontos dentro da rotina para a gente poder cuidar do nosso dia a dia. Um ponto é o sono, cuidar do nosso sono. Se você não está dormindo bem, você não recupera suas energias, você não metaboliza bem o seu corpo, você começa outro dia cansado, você não consegue ter um resultado legal porque você começa o dia cansado. Era para você começar com a sua bateria completamente recarregada e aí você não dormiu bem, a qualidade do seu sono não foi boa e aí você acaba começando um dia um pouco mais lento, um pouco mais cansado. O segundo ponto que eu gosto de destacar é o sexo, porque o sexo ele ajuda a produzir neurotransmissor, são coisas boas que o nosso próprio corpo produz. Então se você tem uma relação estável com um parceiro ou uma parceira, poder entender, olhar como que está a vida sexual do casal, como que isso no dia a dia está potencializando vocês. Terceiro ponto é a alimentação. Se você não está acordando o dia energizado, se você não está tendo relações sexuais para poder ter essa parte química do seu corpo legal e bem ativa, e você não está comendo alimentos que estão potencializando o seu dia a dia, a sua própria performance. E aí eu quero dar um detalhe aqui que é o seguinte, eu não estou falando necessariamente em fazer dieta. O que eu estou falando é potencializar a alimentação. Quais são as coisas legais que você gosta e que fazem parte da sua condição financeira, inclusive, de você trazer isso para o seu dia e acrescentar esse tipo de alimento, essa forma de alimentar, para isso poder te promover mais energia. Entendendo o que eu acabei de dizer aqui, você começa a ter uma perspectiva, você consegue olhar a sua própria vida, as coisas que estão ao seu redor, o seu trabalho, o seu relacionamento, a sua parte financeira, a sua parte de diversão, a sua parte de amor, qualquer parte da sua vida, ela continua igual, só que você pode olhar de uma forma diferente para fazer ela ser diferente. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, que foi o vídeo Por que eu não consigo o que eu quero? Eu falo sobre o ciclo da realidade. Vai aparecer no card aqui, dá um pulinho lá, que você vai ter mais detalhes sobre esse assunto. Nesse autoconhecimento, na hora que você começa a ver as coisas de uma maneira um pouco diferente, porque você está se propondo a fazer novas coisas, você conhece novas pessoas, novas conexões, que te proporciona também melhorar novos aspectos. Às vezes um salário, às vezes melhorar o relacionamento, às vezes melhorar a forma de alimentar, às vezes um insight de alguém que vai te ajudar a potencializar a qualidade do seu sono. E retomando a pergunta para fechar, o que é um autodesenvolvimento? É uma forma de você criar o seu próprio manual, a forma que você funciona, a forma que faz sentido para você, a forma de melhorar o seu dia a dia, a sua vida. Então você começa a experimentar coisas que te fazem melhorar como pessoa, e principalmente para você mesmo, para você sentir essa melhoria e para você evoluir como pessoa. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, deixa seu comentário aqui que eu quero ler um por um. Te encontro no próximo vídeo.